E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre FIFA 22 aqui no canal, porque se você não leu o título errado, simplesmente vazou o FIFA 22, né? Já tem gente testando e eu vou trazer para vocês algumas novidades também no vídeo de hoje, que essas pessoas que já estão com os jogos em mãos trouxeram para nós, beleza? Sim, são praticamente a versão bem mais próxima da versão final que nós receberemos no dia 1º de outubro, né? É claro que até lá tem lenha para queimar, coisas irão mudar, mas no vídeo de hoje você vai conferir basicamente tudo relacionado ao FIFA 22, beleza? Então vamos sem perder tempo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal, porque eu irei trazer para vocês diariamente muitos vídeos relacionados ao futebol, ao FIFA. Você vai conferir todas as novidades até o seu lançamento aqui no canal. Então se inscreve aqui, não perde tempo e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, antes daquela dica para você que está afim de apoiar o seu time do coração e ainda por cima, ó, tirar uma graninha extra, né cara? Não perde tempo e acessa aqui no primeiro link na descrição a OneXPatch, porque lá sim você pode fazer diversas apostas esportivas, não só no futebol, mas em diversas modalidades diferentes. E é claro, eu já estou tirando uma graninha extra. É muito passando longe de apostar no meu time do coração que é o São Paulo, porque senão eu só vou ter prejuízo, né cara? Mas se você está afim de tirar uma graninha com apostas esportivas, eu recomendo muito que você acesse aqui o primeiro link na descrição e fica lá com esse aviso. Espero que vocês tenham curtido essa dica, mano. Acesse aqui no primeiro link na descrição que você vai poder fazer muitas apostas e tirar uma graninha extra no final do mês, né cara? Então não perde tempo. E vamos lá falar aqui sobre o FIFA 22, que foram disponibilizadas com isso, porque quem não sabe, já tem uma nova beta fechada que está sim sendo testada por algumas pessoas da comunidade. E sim, na verdade, eu nem sequer me inscrevi para poder ter chance de testar essa beta, porque eu nem sabia, né rapaziada? Eu fiquei sabendo ontem, mas essa beta já tinha sido fechada. Algumas pessoas receberam ela e ela esteve jogável a partir das 2 horas da tarde. Na verdade, algumas pessoas, todo mundo que se interessasse por jogar essa beta, fazia uma inscrição em um site da EA Sports e concorria. Apenas algumas poucas pessoas que seriam selecionadas estariam tendo a oportunidade de testar essa beta, né rapaziada? Eu nem me inscrevi, né mano? Então não sei se eu teria chance ou não, mas seria muito legal com que eu tivesse, né rapaziada? Mas sim, algumas pessoas receberam o jogo hoje e já estão testando as 2 horas da tarde. A regra é bem simples, não pode falar nada sobre a beta, não pode vazar nenhuma imagem, nenhum vídeo, nenhuma foto, não pode ter nada sobre a beta, não pode nem vazar alguma informação, tá ligado? E sim, já tem jeito, você sabe, não só no Brasil, mas no país todo, no mundo todo, na verdade, tem pessoas que não estão nem aí pras regras, né cara? E sim, já tem muita coisa, muita coisa vazando. Eu vou passar pra vocês agora as novidades que essas pessoas disponibilizaram pra nós, mas eu vou deixar aqui também no primeiro link na descrição um Twitter chamado FIFA 22 Beta Leaks, que lá terão muitos vazamentos, muitas faces que ele tá disponibilizando lá. Por mim, eu mostrava todas elas aqui pra vocês, mas vocês sabem que como são as regras do YouTube, eu não posso mostrar nada vazado, porque simplesmente esse vídeo eu posto no YouTube e ele já é derrubado pela EA Sports, tá ligado? Então aqui no primeiro link na descrição eu vou estar disponibilizando um Twitter, que eu não sei, é um Twitter gringo aparentemente, que lá tá disponibilizando muitas novas faces, muitas imagens do FIFA 22. Mas as novidades foram o seguinte, né rapaziada, que eu pude ver das pessoas que estão jogando o jogo, sim, dessas pessoas que já estão com essa beta, eles falaram o seguinte sobre o jogo, lembrando, essa beta é basicamente um jogo completo, tem todos os modos pra as pessoas testarem, é claro, de forma bem mais limitada do que terá na versão final, mas não é que nem a beta do PS que saiu, né rapaziada, que era só a partida local com algumas poucas equipes. Não, lá é um jogo bem mais completo, onde ele pode estar testando vagamente, o modo carreira, Ultimate Team, o modo partida rápida e assim por diante. Quanto a partida rápida, foi dito, rapaziada, que como vocês sabem, o maior novidade, não foi dito por eles, mas como vocês sabem, a maior novidade desse ano para a jogabilidade do FIFA é o Hyper Motion, que é aquele novo recurso de captura de movimento dos jogadores, que vocês sabem muito bem como é que funciona, eu não vou me alongar explicando ele. Mas, pelo que foi dito, as pessoas que testaram o jogo, vamos a algumas observações. Eles disseram que, é claro, eu já tinha percebido isso até quando eu vi os trailers, mas ainda assim, muito pouco, mas quem jogou, falou que não percebe tanta modificação assim, no sentido de corrida dos jogadores, tá ligado? Quando vocês jogam, vocês veem os jogadores fazendo suas movimentações, eles falaram que colocaram 4 mil novas animações que foram capturadas dos jogadores em tempo real, mas sim, vocês percebem muitas novas animações diferentes do que as que tinha no FIFA 21, mas não aquelas animações completamente diferentes, tá ligado? Que vocês falam, que conseguem se diferenciar ao que era executado no FIFA 21 e ao que era executado no FIFA 22, como vocês conseguem se diferenciar, falar, nossa, agora tá muito mais realista, tá ligado? Não, ainda assim, tem muitas animações muito toscas, tá ligado? Até algumas novas animações que foram colocadas de corrida, de chute, são muito toscas, mas, de fato, é que são muitas novas animações, então, eu diria pra vocês que não dá pra perceber com tanta clareza, assim, falar, nossa, essa animação aí foi colocada pelo Hypermotion, essa animação tá muito real, de corrida, de drible, eu diria pra vocês que basicamente tá parecido demais com o FIFA 21, né, rapaziada, pelo que foi disponibilizado por essas pessoas, mas é claro que eu quero muito ver com meus olhos como isso está sendo executado, e também falaram que além dessas movimentações, que apesar, ó, basicamente vocês vão perceber muitas animações novas, mas vocês não vão perceber com clara melhora, tá ligado? mas muitas novas foram colocadas, além disso também, outro ponto que me deixa bem preocupado é que nessa, nesse FIFA 22, a maior apelação da gameplay do jogo está sim nos jogadores velocistas, isso sempre teve no FIFA, tá ligado? Só que teve uma época que já teve com muito mais impacto, eu já estava muito mais aliviado que nos últimos anos, a EA Sports diminuiu essa apelação dos jogadores velocistas, dos jogadores de velocidade, e vemos que talvez no FIFA 22 isso tudo esteja se retornando, porque muitas pessoas falaram que Vini Jr., Mbappé, todos esses jogadores estão muito apelativos, quando vocês botam para correr com eles na lateral, ninguém pega, tá ligado? E isso realmente me deixa muito mais preocupado, porque vocês sabem muito bem que quando é, é como é que funciona, no FIFA 21, quando eu faço temporadas online, eu próprio time 21, se o cara tem o Mbappé e tem o Neymar, esquece para mim, o cara só põe para correr na correria de algum deles, e isso me deixa a pé da vida, tá ligado? Porque eu posso fazer o que for que o meu zagueiro não vai pegar eles na corrida, e agora parece que o FIFA 22 isso também estará com muito impacto, é claro, quanto a câmera, foi dito sim que talvez teria uma nova câmera, mas pelo que foi dito, as câmeras continuam bem parecidas nas versões anteriores, gráficos então nem se fala, né rapaziada, gráfico é basicamente a mesma coisa do que foi mostrada, pelo menos muitas novas faces foram incluídas, é claro que vocês vão ver essas faces melhores no link aqui que eu vou disponibilizar, mas tivemos nova face para o Arthur, nova face para o Éder Militão, né rapaziada, tivemos muitas faces para muitos jogadores, principalmente da Premier League e da La Liga, isso é bem interessante, né rapaziada, bom Manelba, e quanto ao Campeonato Brasileiro, isso daí vocês podem esquecer, né rapaziada, não preciso nem falar para vocês, elas são a beta, isso vocês podem esquecer que não vai ter tão cedo o Campeonato Brasileiro, sim, tivemos muitas faces, até alguns novos estádios também chegando, essa beta, eu não sei se tem todos os estados que teremos na versão final disponível nessa beta, possivelmente não também, né rapaziada, mas segundo muitas pessoas, o grande foco da EA Sports esse ano foi sim de fato no modo carreira, né cara, isso me deixa bem feliz, porque eu jogo muito modo carreira, e sim, todo mundo está falando que o modo carreira está muito diferente, né cara, porque já vimos lá no trailer que tinha aquelas novidades, de vocês poderem editar estádio, de vocês poderem criar a sua equipe do zero, criar seus uniformes, criar seus logos, e é claro que não só isso, dentro do modo carreira tem muitos novos recursos, e eu estou muito ansioso para testar todos eles, principalmente, de evolução de jogadores, isso é bem legal, porque agora vocês terão muito mais opções de treinamentos, para poder estar evoluindo os seus jogadores, isso é bem legal, né cara, é bem legal ver a atenção que a EA Sports está dando no modo carreira nesse ano, é bem sempre interessante, com que mais, mais sempre novidades nós estaremos recebendo nos modos online, é claro que assim como o modo carreira, eles também não deixaram o Ultimate Team de lado, que como vocês sabem, é de longe o principal modo do jogo, eles colocaram muitas novidades no modo, é claro, o máximo foi descrito no dia de ontem, ou antes de ontem, quando eles disponibilizaram aquele trailer, mas muitas coisas foram inseridas, é claro que mais, com mais impacto no modo carreira, mas sim o Ultimate Team também não ficou para trás não, e para mim a grande surpresa é que também tivemos bastante novidades no modo carreira jogador, né rapaziada, tivemos também muita novidade chegando no modo carreira jogador, é claro que não novidades, novidades que façam muita diferença no modo, mas sim coisas que deixem o modo um pouco mais realista, né cara, um modo um pouco mais realista com que faça-se a carreira do jogador, entre aspas, ser mais duradoura, ser mais longivo, onde vocês conseguem chegar mais longe com o jogador, porque normalmente no FIFA 21, vocês já começam a jogar e o jogador em uma e duas temporadas é possivelmente escolhido bola de ouro da temporada, tá ligado, independentemente da equipe que vocês escolherem, se vocês escolherem começar no Barcelona ou no Real Madrid, passa 3, 4, 5 jogos, você joga bem, você já vira titular absoluto, tá ligado, e agora sim isso estará bem mais diferente, na verdade estará bem mais difícil, né cara, isso já é bem mais interessante, porque na minha opinião faz sim o modo ter vida útil, porque vocês façam um jogador em média, tem 20 temporadas de carreira, em média, tá ligado, e se em duas, três temporadas vocês já vencerem tudo, já ficarem com o overall 90, qual o sentido da pessoa continuar jogando por mais e mais temporadas, então é interessante ter essa dificuldade, é claro, que dependendo da maior equipe que vocês escolherem, se vocês começarem no Real Madrid, no Barcelona, é capaz de você nem receber oportunidade, tá ligado, e é claro que isso sim vai motivar as pessoas ainda mais a começarem em times pequenos, que na minha opinião é o mais inteligente a se fazer, é o mais sensato, e é claro, é um absurdo, tá ligado, vocês escolherem o Barcelona para começar como profissional, vocês recebem oportunidade na pré-temporada e do nada já vira titular absoluto da equipe, isso também é um exagero tremendo, né cara, então vimos que agora, é mais difícil, como eu falei para vocês, o modo jogador não terá novidades, novidades muito grandes, mas sim tem esses recursos que deixam o modo ainda mais divertido, né rapaziada, isso também já deixa, é bem mais interessante, é claro, como vocês sabem, tanto como o PES quanto o FIFA, temos o modo carreira sendo um preset do modo carreira treinador, né, então basicamente as mesmas novidades que chegam normalmente para o carreira de treinador, também chegam para o jogador, então isso sim é o que eu espero também para o FIFA 22, né rapaziada, agora no geral, é basicamente isso, né mano, que tínhamos para destacar para vocês, essas na minha opinião são as grandes novidades desse FIFA 22, não tem muito mais coisa fora o que eu falei para vocês, pelo menos o que foi destacado dessas coisas que nós vimos até o momento, até o dia 1º de outubro ainda tem chão, então tem mais tempo para o esporte se liberar mais novidades, mais coisas, mais recursos, mais novas coisas, tá ligado, mais informações, e vamos aguardar para que isso ocorra. Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido eu falando basicamente sobre tudo sobre o FIFA 22, e então lembrando, antes de fechar o vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, até a próxima, e falou! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON